Estamos de volta com o segundo bloco do Super Mais aqui no salão do Marcelo Cabelereiros e hoje o João Pedro está aqui preparado com os brinquedinhos dele de maquiagem para ensinar para a gente mais um look. Tudo bem? Tudo bom, Carol? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre maquiagem do verão, vou dar umas dicas de tudo que vai ser usado agora no verão e eu vou dar uma dica também de uma maquiagem leve, básica, que você pode usar no dia a dia e todo mundo tem uma preocupação agora no verão de como usar as maquiagens, às vezes uma maquiagem que dê para você usar tranquilo pela questão do calor e tudo, esse look bronzeado, iluminado, tudo isso eu vou mostrar hoje para vocês. Legal, além disso vamos pegar dicas para vocês que já querem preparar a necessaire aí com tudo que vocês vão precisar para fazer essa make que o João garante para o verão. Nós fizemos uma sessão de balada, uma maquiagem balada, agora é leve. Agora é uma maquiagem mais leve, mais do dia a dia que você pode usar sempre e no verão tem aquela facilidade de, às vezes até a mesma roupa que você usa durante o dia, você usa à noite, essa questão do calor, essa coisa iluminada, a luz, tudo isso a gente vai ver hoje. Legal, essa é a modelo Priscila e ela já está aqui preparada para curtir essa maquiagem esse verão, né Priscila? Você consegue se maquiar? Consigo, de vez em quando. Então essa make vai te ajudar para você já ficar, trabalhar, você faz o que? Sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta, hoje em dia todas as mulheres estão no mercado de trabalho e tem que saber se maquiar, né? E fisioterapeuta também vai ficar agora toda arrumada. Com certeza. Então vamos lá, um passo a passo com o João Pedro, vamos lá. Bom, no caso dela já cobria a pele dela, Carol, já cobria aquela coisa, uma base, coisa simples, uma basezinha, se você tiver alguma mancha, alguma coisa, um corretivo, coisa leve. Passei um pó um pouquinho próximo do tom da pele dela e um pouquinho mais amarelado, porque agora a tendência é você usar uma coisa, realmente continuar isso, do bronze, dos tons mais para o terra e muito iluminado. Então na hora de você passar o blush, eu indico esses blushes que sejam mais iluminadinhos, que tem um pouquinho de brilho. Na hora de passar, o bacana é você medir dois dedos do nariz para cá. Aqui vai ser só maçã do rosto. No caso aqui, aqui eu vou colocar o excesso do blush e depois é só você ir espalhando. Espalha que já vai dar aquele efeito coradinho. Nisso você vai espalhando para o resto do rosto, para você já ter a pele ideal. No caso, ó, medida dois dedinhos. O blush para o verão continua sendo bronze, iluminado, mas bronze? Bronze, aquilo mais iluminadinho, nada de muito... Vai muito da pele da pessoa e do gosto também. Tem gente que é indicado um pouquinho mais rosado, mas o mais bacana é isso mais para o bronze. Nada muito alaranjado, né? Tem gente que confunde o bronze com o alaranjado. E vai sempre passando nas extremidades, um pouquinho no nariz, pegar um pouquinho aqui os cantinhos aqui da testa, para fazer esse foco aqui, que é o rosto dela. No caso, com o iluminador, depois você vai abrindo o rosto dela todinho. Então você vai delimitando ali, né, o rosto. No caso, com esse iluminador que é em bastão, eu posso passar um pouquinho aqui nessa área do nariz dela, dar só uma batidinha, só para dar aquele brilhozinho, e pegando as áreas que são importantes para iluminar. No caso desse do verão, o bacana é realmente você usar bastante essa área aqui, aproveitar bem o côncavo embaixo da sobrancelha, para levantar um pouquinho do olhar da pessoa e dar aquela aparência de saudável mesmo. Você compra então esse iluminador em bastão mesmo? Em bastão mesmo é fácil que você já aplica, já arruma com o dedinho, ó, já está pronta, ela já está iluminada. Quando bate a luz, seja durante o dia, no sol, que estiver batendo, ou às vezes na noite, numa balada, independente de onde você esteja, aquilo vai dar um efeito legal. Olha um pouquinho para cima para mim. Uma coisa legal também com o iluminador, e esse em bastão é legal por isso, você estende aqui, passando um pouquinho aqui embaixo, para continuar esse efeito iluminado aqui embaixo. Perfeito, né? Já fica com o olhar feliz já. Fica com aquele olhar limpo e que dá para usar o dia todo, seja à noite ou seja de dia. Uma coisa que tenho usado bastante agora, que vai começar a usar muito no verão, é exatamente a questão dos tons mais brancos também para o olho. Então você aproveitar do marrom, você aproveitar disso tudo é bacana. Para quem gosta de usar mais, ou às vezes ir para a balada, algum tipo de coisa, eu trouxe um pouquinho do neon e do colorido que vai usar muito agora no verão. Seja para a boca, aí você tem que dividir. Para a boca é legal, os tons de rosa, agora no verão, fica com aquele aspecto bacana. Um rosa às vezes mais forte também fica legal para o verão agora. Aquilo você pode aproveitar mais da boca e deixar o olho um pouquinho mais leve, até porque muito calor, essas coisas às vezes acabam descendo. Então agora no verão vai poder usar esses tons e fica bacana. Eu tenho visto muito esse vermelho tomate, né? Vai usar muito no verão agora, às vezes um delineadorzinho, olho iluminado, esse batom já cria seu look. Priscila, você tem coragem de usar um batom vermelho? Tenho. Tenho. As mulheres estão mais ousadas agora, né? Dá para arriscar. Com certeza, agora você pode usar tudo. Hoje em dia a gente tem essa facilidade de poder usar as coisas melhor, com essa tranquilidade, sem seguir muita tendência de moda, e poder usar tranquilo e curtir. O que é legal também é batom tinto, que ele dá um efeito mais forte. E aproveitando bem a boca, fazendo uma pele legal, você não precisa focar tanto no olho. O pouco que você faz no olho já dá aquela diferença, já chama atenção. O bacana também é manter aquilo, de passar um contorno labial, também um marrom, um rosinha, e complementar com um gloss. E hoje vai ser o quê? Vai ser, na Priscila, vai ser boca, tudo, ou olho, tudo? Eu vou dar uma dividida nesses dois, para o povo ver de casa como é que é, e quem estiver em casa, ver o que fica melhor, às vezes para o dia, para o evento que você tiver, ou para o dia a dia mesmo. Agora no verão você vai poder também aproveitar a boca, usar um batom mais forte, sem se preocupar de, ah, isso é só para a noite, isso é só para o dia. Acho que esse verão vai ser bem legal para isso. O colorido, o neon, não é todo mundo que gosta, mas é aquilo, né? Acaba caindo no gosto. Acaba caindo no gosto, não tem jeito, o povo começa a ver, vê um usando, um outro, e fica muito legal. Uma coisa bacana também, que o curso de automaquiagem, que a gente tinha falado da última entrevista, já está com data marcada, dia 1º agora de outubro, né? 1º de outubro, daqui a 15 dias está pronto. 15 dias já está pronto, quem quiser passar aqui desde já, para já marcar, já se inscrever, vai ser um prazer. Vão ser três aulas, ensinando todos os truques, o delineador, boca, tudo que o povo quiser saber, para já ficar preparado agora, seja para o verão, ou qualquer momento, vai ser bacana para você aprender, poder se virar sozinho, poder aproveitar bem de maquiagem, que maquiagem é fundamental, né? Então, marco o curso aqui no Marcelo Cabelereiros, mesmo. Só para aqui me procurar, que a gente marca tudo bonitinho. Eu espero vocês aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar esse look, né? Com essas opções aqui de cores, que o João mostrou, e vamos ver qual vai ser o efeito final da Priscila. Vamos lá. Vamos lá. Bom, no caso do olho, fazendo essa questão de puxado para o marrom, você pode continuar fazendo esfumaçado, aquele esquema e continua sendo usado. No caso, como eu estou fazendo um tom mais marrom, na hora de marcar o côncavo, você pode marcar com lápis, com lápis mesmo você pega aqui, com lápis marrom, e fazendo de fora para dentro, para não ter aquele risco de vazar daquilo que você quer. Então, com o lápis, ele já vai te dar uma marcação do que você quer desse olho. Então, aqui, olha, você passa, continua fazendo aquele esquema do risco, marcando de cima para baixo, e sempre de fora para dentro. O próprio lápis aqui está virando sombra, está sendo base? O próprio lápis está sendo base para virar sombra. E depois disso, olha, puxando um pouquinho, você já vai ter uma ideia do que você quer e fazer o seu esfumaçado. Você usou o preto para delinear também? Usei o preto. O preto é sempre fundamental, quando você quer delinear, para dar um efeito de esfumaçado, uma profundidade, e, dali, já ser um exemplo, já ser uma ideia para o seu delineador no final. Então, é sempre bacana não esquecer dele, depois aquela coisa sombra, como sempre, e já pegando daqui, daqui eu já pego e já puxo para cá. Aí, aquele risco forte do lápis, com a sombra, já fica mais leve, está vendo? Então, a sombra suaviza o lápis, fazendo assim. A sombra suaviza o lápis e você não perde aquela marcação que o lápis te deu. Agora, com a sombra branca, eu ainda posso acentuar esse iluminado. E dentro ali, na parte interior ali, você usou uma sombra assim que deu uma alegria, não é? Qual foi essa cor? No caso, é um tom um pouquinho mais para laranjado, que você pode usar sempre. Depois, olha, só tirar um pouquinho do excesso, às vezes com o dedinho mesmo, você já bate, já dá o efeito mais claro aqui nessa área. A mesma coisa que você pode fazer aqui para dar esse efeito iluminado, que é o que está se usando. Então, a ideia é iluminar, trabalhar no marrom, né? Iluminar, usar o marrom, usar esse tom mais alaranjado, mais de bronze. E quando você quiser abusar da cor, você pode abusar da cor mesmo, fazer um olhão todo azul ou um todo verde. Mas, nesse caso, eu estou mostrando esse, que é uma coisa que eu acho que é mais acessível para todo mundo, né? Isso aí é a Priscila, que é fisioterapeuta, já está pronta para trabalhar, não vamos chegar com azul. É, não é todo lugar, não é porque está se usando que você pode usar em qualquer lugar, em qualquer momento. Se for para uma balada, você jogar um neon, tudo fica ótimo, mas isso não pode ser usado a todo momento. Eu acho que não é a ideia também do verão, é exatamente uma questão de praticidade. E eu acho que foge um pouquinho disso, né? O olho está ficando lindo, olha. Já já vamos ver o finalzinho aqui da maquiagem da Priscila. Bom, nesse caso, eu passei aqui a máscara dos cílios, finalizei com um delineador. No caso, a máscara Priscila é uma coisa que você pode usar muito agora no verão. Às vezes, só você iluminando, passando bastante máscara, você já está com o olho pronto. Aí, dessas, você pode abusar mais na cor da boca. No caso dela, como ela é mais discreta, eu abusei um pouquinho mais do olho, agora eu vou passar esse gloss, que no caso é um gloss mais nude, mas que fica bacana com isso do contorno labial, porque dá essa misturada de um tom com o outro. Usa o contorno e o gloss, é isso? O contorno e o gloss. É prático e dá uma misturada legal um com o outro, mistura as cores e fixa mais, porque, no caso, o contorno, ele não sai na mesma facilidade que um gloss e que um batom. Esse verão, então, está natural, está iluminado e com cores, né? Com certeza. Esse verão, eu acho que é um dos que tem mais cores, mais iluminado. Então, é aquilo. Abusar do iluminado, abusar das cores, pode levantar. Olha só, que lindo. Abusar do iluminado, aproveitar um pouco disso. Para quem é mais discreto, um marrom, até um pouquinho do preto, mas muito de leve, iluminar bastante, aproveitar a boca e é isso, se jogar. Muito legal essa maquiagem. Você olha, Priscila, assim, você vê uma luz, mas não parece que está carregada. Gostou, Priscila? Adorei. Está natural, né? Nasceu assim. Acordou assim, né? Acordei assim. E para quem quiser conferir o curso, é só vir aqui, que a gente conversa, interage, bate um papo. Vou dar umas dicas de maquiagem, de produtos para quem tem dúvida. É só passar aqui, que a gente conversa, que vai ser um prazer receber todo mundo. Muito legal acompanhar aqui esse passo a passo de maquiagem no Supermais. E como o João falou, já fez o convite, você pode aprender tudinho, todos esses produtos, saber um pouquinho de cada coisa, que tem muita coisa. Dia 1º de outubro. Daqui a 15 dias, dia 1º de outubro, já pode marcar, né? Melhor já. Já pode vindo para fazer a sua inscrição, só vir marcar. É isso aí, mulherada. Vamos sair na rua assim, como a Priscila está hoje, linda e poderosa. Seja para trabalhar ou para a noite, tem que estar sempre pronta. É isso aí, perfeito. Obrigada, João. Obrigada, Priscila. Priscila agora vai ficar aí admirando o seu visual, né? Priscila agora vai ficar aí. E aí